Salve, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, ontem vocês viram aqui no canal, como eu falei, um vídeo que foi gravado pelo nosso editor, o Diego. Eu não pude gravar o vídeo porque eu estava resolvendo problemas, questões de saúde aí que vocês estão acompanhando. Mas o Diego foi muito bem no vídeo. O Diego trouxe aí as novidades da Itapemirim, que está voltando aí com mais 11 linhas agora no mês de novembro. O que me surpreendeu foi a não volta da linha entre Rio de Janeiro e Belém, São Paulo e Belém. Promessa da companhia que essas linhas seriam as próximas que voltariam. Mas eu vou explicar para vocês por que Belém não volta por enquanto agora em novembro. E outra novidade que o Diego não citou no vídeo de ontem, eu vou citar agora para vocês neste vídeo. Olha, quem gosta, quem ama, quem é fã da Amarelinha vai gostar dessa notícia. Mas antes, solta a vinheta, eu volto já. Pois é, vocês sabem que a Itapemirim anunciou de forma oficial. para o portal diário do transporte, as 11 linhas que ela pretende voltar agora no mês de novembro. Uma linha muito importante que já passou da hora de voltar é a linha entre Brasília e Porto Alegre, que volta agora no mês de novembro, de acordo com a nova Itapemirim-Susantú. E outras linhas muito importantes para o sul do Brasil, como Rio de Janeiro e Florianópolis. Outra linha muito importante que volta agora em novembro, de acordo com a companhia do ABC Paulista. Pessoal, mas a informação mais gostosa que eu li foi que a Susantú pretende e deve comprar a marca Itapemirim. Conforme vocês sabem, aquela Itapemirim fundada por Camilo Cola, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, aquela empresa ali, ela faliu. Não tem mais jeito. E vai haver um leilão, um leilão da massa falida da antiga Itapemirim. Ou seja, ônibus velho, patrimônio, o que tiver de patrimônio da antiga Itapemirim, vai ser feito o leilão, inclusive da marca. E a Susantú já deixou claro que vale participar do leilão e deve arrematar a marca Itapemirim. E deve mesmo, né, pessoal? Porque se outra pessoa arrematar a marca Itapemirim, essa pessoa pode explorar a marca. Então a Susantú vai ter que suar para poder comprar a marca Itapemirim. Eu acredito que vai dar certo, que a empresa vai comprar a marca. E se comprar, ela passa a ser dona da Itapemirim, da marca Itapemirim. E aí fica apenas no depender das linhas. As linhas que poderão ser renovadas para a exploração da Susantú. A princípio, esse contrato de arrendamento, ele termina o ano que vem. Mas a empresa já está movendo aí os pauzinhos para renovar esse contrato de arrendamento. Olha, pessoal, eu vou ser sincero para vocês. O sucesso da Nova Itapemirim é tão grande que a Susantú, agora que tem segurança jurídica, está acelerando o processo de retorno das linhas, de contratações, acelerando o processo para renovar esse contrato de arrendamento. Então está correndo contra o tempo aí para deixar tudo em ordem. Porque o sucesso da Nova Itapemirim é inegável. Os ônibus são muito confortáveis. A empresa vai receber esse ano ainda novos veículos, novas linhas vão ser adicionadas, vão ser reativadas. Ou seja, a imprensa não está brincando, não. E eu tenho visto em alguns lugares, como Vitória, por exemplo, que eu moro, em Belo Horizonte, que eu fui recentemente, no Rio de Janeiro, que eu fui recentemente, e lá em São Paulo, a Itapemirim está com uma ocupação sensacional. A Itapemirim está de volta, pessoal. É claro, visível e notório isso. Está de volta e está sim incomodando algumas empresas que ficam a todo momento tentando puxar o tapete. Só que não vai conseguir, não adianta. Nenhum juiz em sã consciência vai simplesmente fechar uma empresa como a Nova Itapemirim, que está dando certo. Está gerando riquezas para o país, gerando empregos, pagando a dívida com credores da antiga Itapemirim. Coisa que o Piva não conseguiu. Todo mundo sabe que o Piva não conseguiu. Ele afundou mais ainda a Itapemirim. É por isso que está respondendo vários processos na justiça. E como nossa justiça é lenta, ele está aí, solto. Livre, leve e solto. Depois de ter feito tanta coisa errada, deveria estar na cadeia. Porque o que ele fez com a Itapemirim, olha, foi coisa do arco da velha. Está aí vocês que acompanharam toda a agonia da antiga Itapemirim. Só não sumiu do mapa por causa da Suzantur, que assumiu aí as linhas, depois de muita briga com a ANTT, com a Justiça e também com as empresas que queriam puxar o tapete da empresa. Mas está aí a prova que a Itapemirim está de volta e veio para ficar. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.